Segurança centralizada. A computação em nuvem, ela oferece um local centralizado para dados e aplicativos, com muitos terminais e dispositivos que exigem a segurança. Mas a segurança para a computação em nuvem, ela gerencia centralmente todos os seus aplicativos, dispositivos e dados para garantir que tudo esteja protegido. Ou seja, a localização centralizada permite que as empresas de segurança na nuvem, elas executem tarefas com mais facilidade, como, por exemplo, implementar planos de recuperação de desastres, otimizar o monitoramento de eventos de rede e aprimorar a filtragem da web. Quando a gente fala de AWS, a gente tem um produto chamado Security Hub. Quando você ativa o Security Hub, até tem uma dica, tá? Por 30 dias você usa ele e não paga nada. Ele vai te dar uma foto do teu ambiente, como é que está, tá? Para multi-account funciona, multi-account é para várias contas. Então você tem uma foto do que é crítico, que é importante, que é intermediário e que tem nível baixo. Então você foca ali na regra do 80-20, o que é mais importante para você fazer, e em seguida você foca nas outras partes.